Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná. Essa é a aula do terceiro ano e eu sou a professora Tarsila Dominone. O tema de hoje é Nova Ordem Mundial. Então vamos lá, nós vamos falar sobre Ordem Mundial. Então nós temos a Velha Ordem Mundial versus a Nova Ordem Mundial. Como assim? Da bipolarização à unipolarização. O que significa essa transição? Então nós temos que lembrar primeiro o que é uma Ordem Mundial. A Ordem Mundial é o que? Uma organização do espaço geográfico de acordo com polos de influência, né? Polos de influência econômica. Então daí nós temos essas polarizações e aí nós temos essas ordens mundiais. Então vamos entender esse contexto. Então nós tínhamos aí a chamada bipolaridade, certo? O que era essa bipolaridade? Então nós tínhamos ali na Guerra Fria, né? O fim da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, dois polos de influência no mundo. O polo socialista, União Soviética, e o polo capitalista representado pelos Estados Unidos. Então eu tinha o mundo dividido em dois polos de influência, certo? A partir do fim da Guerra Fria, quando há lá a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, nós temos então a expansão do capitalismo. E aí nós temos uma nova ordem mundial. Ou seja, nós temos um polo diferente agora. Nós temos vários polos e não somente um. Por isso que nós falamos em multipolarização. Então com o fim da Guerra Fria, outros países começaram a despontar no seu desenvolvimento econômico, como o Japão, como a Alemanha, como a China, começaram aí também a influenciar a ordem econômica do mundo. Por isso nós falamos multipolar. E por que unimultipolar? Porque nós não falamos apenas de influência econômica, mas se nós falarmos em influência militar, aí nós vamos falar que os Estados Unidos ainda lidera essa influência militar, certo? Então vamos continuar aqui. No contexto, nós temos o resultado da Segunda Guerra Mundial, o início e fim da Guerra Fria, soberania do sistema econômico capitalista e a soberania do poder militar dos Estados Unidos. isso gera o que? Centros de influência econômica, globalização, blocos e tratados econômicos, maior dependência entre os países. Então esses são os temas que surgem aí quando falamos em ordem mundial, nova ordem mundial. Quais foram os acontecimentos importantes aí que deram pontapé para essa nova ordem mundial? Então nós temos lá a reconstrução das economias dos países aliados, especialmente da Europa Ocidental e do Japão, o estímulo à criação de instrumentos políticos regionais capazes de assegurar o equilíbrio entre antigas animosidades, promoção de um processo de descolonização de maneira formalmente equitativa, controle sobre práticas de protecionismo exagerado e a desvalorização cambial competitiva. Então o que foram esses fatores? Foram fatores determinantes para que essa nova ordem mundial saísse da bipolaridade e sim entrasse num arranjo multipolar. Nesse arranjo multipolar eu tenho uma maior interdependência entre os países. Como são mais países que estão influenciando a dinâmica econômica, a dinâmica das relações internacionais entre os países, eu tenho que pensar em como que eu vou organizar, como que eu vou articular esses arranjos. E aí começam então a surgir os tratados, começam a surgir os órgãos internacionais que regulam essas relações. Aqui quando eu falo em promoção de um processo de descolonização de maneira formalmente equitativa, formalmente porque, intencionalmente, é para que o desenvolvimento dessas colônias seja de forma equitativa, mas não que ocorre exatamente assim, certo? Então vamos lá. Atividade 1. A nova ordem mundial evidencia uma correlação das forças existentes entre os estados no plano internacional. Podemos dizer que três fatores são essenciais para determinar o poder do Estado no cenário internacional. Quais são eles? Então agora você tem um tempo para pensar sobre isso e responder. Música Música Tchau, tchau. 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 Vamos lá, o que você conseguiu pensar sobre a soberania dos Estados? Estamos falando em ordem mundial, então nós estamos falando sobre as soberanias dos Estados, né? E a sua influência aí dentro da geopolítica mundial. Então, se você colocou que os fatores é a soberania, o poder econômico e o poder militar, você está certo. Lembra que eu falei? Multipolar devido à influência econômica. Unimultipolar, nós falamos, nós utilizamos esse termo para poder dizer que nós temos ainda um único polo de grande influência militar, que é os Estados Unidos. Então, vamos lá. Quais foram os processos aí, as transformações que ocorreram nessa nova ordem mundial? A criação de instituições políticas e econômicas internacionais, que deveriam, em tese, submeter os principais aspectos das relações entre os Estados a um grau de disciplina e equidade. Então, um exemplo, né? É a criação da ONU, então a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU, ela tem como principal objetivo ali, é tentar diminuir as tensões que existem nessas articulações econômicas. Veja, os países desenvolvidos, eles querem sempre expandir o seu desenvolvimento aí, expandir para outros territórios. E aí, nessa questão, podem ocorrer alguns conflitos, alguns choques de interesses. E aí, a ONU, ela é um organismo internacional que tem como objetivo principal regular esses choques de interesses, regular esses conflitos, certo? Então, a ONU é uma organização das Nações Unidas, tem lá como seu principal objetivo igualdade soberana de todos os seus membros, manter a paz e a segurança internacional e relações fundadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos, ao da livre determinação dos povos. Então, ela compreende que o mundo, ele é formado aí por diversos povos, cada um com as suas características diferentes, cada um aí com as suas diversidades, certo? E aí, ela entende que o objetivo dela é tentar conciliar os interesses de todos esses povos, de acordo aí com os princípios da igualdade. Além da ONU, nós temos outros organismos, como a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. Todos esses organismos, eles foram criados para tentar, então, organizar aí as atividades, as relações internacionais entre os países. Então, são organismos que atuam diretamente nas relações entre os países. E aí que nós percebemos a influência dos países, né? Do seu desenvolvimento e do seu poder econômico. Um dos impactos nessa nova ordem mundial é a globalização. O que é a globalização, né? Nós falamos muito no mundo globalizado, né? Na queda das barreiras. Então, veja, dentro da globalização, nós temos aí, realmente, um maior acesso, né? Uma maior visibilidade. Nós temos aí, as barreiras, realmente, elas acabam diminuindo. Porém, nós temos também aspectos negativos da globalização, né? Por quê? Porque nem todo desenvolvimento, ele atinge a todas as pessoas. Por isso que nós temos aí grandes desigualdades sociais entre os países, né? Então, a globalização é a aceleração do crescimento dos vínculos de interdependência mundial. Um exemplo são as multinacionais e as transnacionais. Então, quando nós falamos em globalização, nós temos como um exemplo essas multinacionais, né? Que se instalam em vários países. Por que que isso acontece? Porque pelo custo da produção, pelos incentivos fiscais que eles recebem para se instalarem nos países. Só que, da mesma forma com que as multinacionais podem levar o desenvolvimento de infraestrutura, um desenvolvimento social para a população, ela também, né? Ela trabalha naquele país, mas todo o lucro é revertido lá para o seu país de origem, né? Então, isso acaba, às vezes, afetando a dinâmica ali social das regiões onde ela se instala, certo? Então, mas é um grande exemplo da globalização. Então, são essas nacionais, multinacionais e transnacionais. Atividade 2. Na nova ordem mundial, a tendência de globalização acelerou o processo de mundialização da produção, graças à expansão dos conglomerados multinacionais. Quais são as vantagens e desvantagens dessa mundialização? Então, agora você tem um tempo para responder. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 ações aí, facilitar as transações comerciais entre esses países, certo? Qual que é a vantagem? Para os países membros dos blocos, a vantagem é o menor custo de produção, menores taxas alfandegárias, menores impostos, né? Na troca de bens e serviços entre eles. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que às vezes no bloco tem países que não têm o mesmo desenvolvimento que outros, o que acaba aí prejudicando. Às vezes, alguns países têm que fazer concessões na quais não gostariam de fazer, mas devido ao tipo de produto comercializado, eles têm que acabar fazendo essas concessões e até mesmo o valor dos bens comercializados, né? Então, dependendo se é bem industrializado, se não é, tem um valor diferente, certo? Outro impacto que nós temos nessa nova ordem mundial é uma proposição de regionalização do espaço geográfico. Então, pensa, antes nós tínhamos lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quando se falava em desenvolvimento, falávamos em primeiro, segundo e terceiro mundo, lembra lá? Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, segundo, aqueles que não estavam desenvolvidos ainda, né? Tinha essa conotação. E aí, na nova ordem mundial, como nós não temos mais aí essa figura da União Soviética com o socialismo, nós temos, então, essa divisão dos países da forma Norte e Sul. Só que essa divisão Norte e Sul, ela não obedece à divisão Norte e Sul de hemisférios. Não tem, não tem essa relação. A relação é com o desenvolvimento. Então, vocês podem perceber aqui no mapa, por exemplo, que nós temos uma divisão em Norte e Sul e as áreas de influência. Então, nós temos lá, nós podemos perceber, com essa divisão Norte e Sul, que tem países que estão no Sul, mas que são desenvolvidos. E tem países que estão no Norte que ainda estão em desenvolvimento. E nós também podemos perceber as áreas de influência das potências econômicas nessa nova ordem mundial. Como, por exemplo, nós temos aqui a área de influência dos Estados Unidos na América como um todo, né? Nós temos a área de influência da União Europeia, um bloco formado aí em toda essa área aqui, né? Da África, da Europa Oriental, da Europa Ocidental. E nós temos uma área de influência do Japão aqui, né? Na Ásia. Então, veja, é uma divisão, é uma proposta de divisão regional, né? Em Norte e Sul, de acordo com o desenvolvimento econômico. Então, os países que estão ao Norte seriam os países mais desenvolvidos. E os países que estão ao Sul seriam os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Qual que é o problema dessa classificação, dessa divisão? O problema é que tem países que estão no Sul que já têm um bom desenvolvimento. E, inclusive, eles estão se aliando aí, né? Em blocos, em associações e tratados para poder melhorar aí o seu comércio, né? E tem países que estão no Norte que a sua economia está enfraquecida. Então, eles são considerados desenvolvidos, mas a economia está enfraquecida. Então, ela tem essa desvantagem aí de não caracterizar o desenvolvimento interno de cada país, né? Essas diferenças aí da localização. Atividade 3. No mundo pós-Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica. Quais são os fatores considerados para avaliação da capacidade econômica? Então, anote aí a resposta. Você tem um tempo. O que é que você tem um tempo? Amém. 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 Então, pessoal, vamos ver se vocês conseguiram captar quais são as relações econômicas, quais são os fatores para que a gente possa pensar se o país tem uma economia desenvolvida ou não. Então, vamos lá. Se você colocou que é a disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação da mão de obra, alta produtividade, tecnologia avançada, então, todos esses elementos, eles são considerados dentro da economia. E quando eles são bem desenvolvidos, quando eles se destacam, né, aí no cenário mundial, eu tenho que é um polo de desenvolvimento econômico, certo? Então, quais são as consequências dessa nova ordem mundial? Ou desordem mundial, né? Então, vamos ver lá. A revolução da informação global, a globalização está longe de ser universal, interdependência e sanções econômicas evitam o uso da força, mas a sua eficácia varia. E as incertezas e tensões, inimigo, né, eu coloquei ali terrorismo. Então, veja, até a Segunda Guerra, até a Guerra Fria, perdão, nós tínhamos ali dois polos de poder competindo. Então, nós tínhamos bem conhecido quem eram ali, né, as pessoas que estavam disputando a influência dentro do globo, dentro do mundo. Após a Guerra Fria, nós não temos mais essa disputa clara, né, entre quais países. Nós temos uma noção de que os países estão buscando o seu desenvolvimento e aumentar a sua área de influência. Então, não existe esse inimigo, claro, como existia lá na Guerra Fria, né, um polo competindo com o outro. Por isso que nós temos hoje um grande inimigo comum a todos os países, é a questão aí do terrorismo, né. Então, nós dizemos que ele é um inimigo comum e que não tem, então, essa aproximação aí de dois polos econômicos disputando a influência do mundo. Outra coisa interessante é que a globalização, como principal característica dessa nova ordem mundial, ela não alcança a todos, né. Por isso que ela é uma globalização desigual. Então, nem todos os povos do mundo têm acesso aos benefícios da globalização, aos benefícios da facilidade de acesso a produtos, bens e serviços, né. Então, essa interdependência também é muito importante dentro da nova ordem mundial, entre os países, né. E aí nós resgatamos a ideia dos organismos internacionais que tentam regular essas relações, essas tensões internacionais, através de sanções, né, tanto sanções econômicas quanto sanções políticas. E aí nós temos a figura da ONU, o Conselho de Segurança da ONU. Então, todas essas consequências são relacionadas aí a essa nova ordem mundial. E a gente fala, em alguns momentos, em desordem, porque ela não é um cenário fixo, né. A ordem mundial, ela não é um cenário fixo, ela está em constante mudança. Por quê? Porque os países estão em constante desenvolvimento, né. Então, aqui eu trouxe um esqueminho, um resumo, para você ter a ideia de quais são os assuntos que nós trabalhamos dentro da nova ordem mundial. Para você não esquecer, quando falar em nova ordem mundial, eu tenho que lembrar o quê? Ela é unimultipolar, ou seja, uni porque eu tenho ainda um grande polo militar, que é os Estados Unidos, multipolar, porque eu tenho vários países que exercem influência econômica no mundo. Eu tenho que lembrar que surgem os blocos econômicos, a importância, né, dos países se alinhando ali de acordo com os seus interesses econômicos e sociais. Eu tenho a globalização como uma grande característica dessa nova ordem mundial. O neoliberalismo e o capitalismo como um sistema econômico que se expandiu para quase todo o mundo. E aí eu tenho os países que exercem uma grande influência nas questões econômicas, né. Os Estados Unidos, o Japão, a China e a Europa, certo? Então, vamos lá. Quiz número 1. Vamos tentar exercitar aí um pouquinho. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos, como a grande potência militar e a consolidação de novos centros de poder econômico. Despontam a União Europeia, Japão e China, países que se destacam no seu desenvolvimento econômico e influência no cenário mundial. Desta forma, podemos dizer que a nova ordem mundial é letra A, unipolar, letra B, multipolar, letra C, unimultipolar. Você tem um tempo para responder. A, unipolar, letra C, unimultipolar. Eu vou deixar você aqui. E aí E aí E aí E aí E aí, conseguiram achar a alternativa correta? Se você colocou que é unimultipolar, você acertou. Lembra, unim porque eu tenho um polo ainda dominante no quesito militar, os Estados Unidos. E multipolar porque eu tenho vários países aí que exercem influência econômica no mundo. Quiz 2. Vamos lá fazer mais um quiz. A organização do BRICS frente à nova ordem mundial, bloco formado por países considerados emergentes, evidencia a polarização econômica existente na nova ordem mundial. Tal polarização se refere a letra A, o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, letra B, socialistas e capitalistas, letra C, estatais e privatizações. Então, assim, o BRICS é mais um modelo de bloco econômico, né? Que congrega ali países que estão se desenvolvendo e estão ali na segunda divisão norte-sul de desenvolvimento, eles estariam no sul. Então, vamos ver qual que é a resposta que você colocou. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, conseguiram aí visualizar qual seria a alternativa correta para essa pergunta? Vamos ver lá, então. A organização do BRICS frente à nova ordem mundial, bloco formado por países considerados emergentes, lembra lá que aqui não é bloco econômico, né? O BRICS, ele ainda é um agrupamento de países, ele não chegou a ser ainda um bloco econômico como nós vimos a definição. Então, são países que têm ali algumas simetrias, né? Nas suas relações, mas ainda não formam um bloco, é um agrupamento de países. Países considerados emergentes evidencia a polarização econômica existente na nova ordem mundial. Tal polarização se refere a? Se você marcou a letra A, norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, você está certa. E aí que nós vemos essa dificuldade, né? De dividir os países em norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Porque nós temos países que estão no sul que já têm um alto grau de desenvolvimento, como tem países que estão no norte considerados desenvolvidos que estão com as suas economias enfraquecidas, né? Atividade 4. Anote aí. A regionalização, na ordem mundial atual, sofreu alterações. Antes, o mundo era visto pelo eixo leste-oeste. O antagonismo dava-se pelo oriente, com o sistema econômico socialista, representado pela potência União Soviética e o Ocidente quase que na sua totalidade, representado pela economia capitalista. Entretanto, com o fim da Guerra Fria, esse antagonismo é visto sobre um novo eixo. Qual seria esse eixo? Você tem um tempo para responder. Então, vamos lá. 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 Então, vamos ver. Vamos ver se você conseguiu compreender essa mudança de eixo na divisão, nessa ordem mundial, né? Se você colocou que hoje podemos visualizar uma regionalização mundial sobre o eixo norte-sul, você está certo. Lembra lá? Na Guerra Fria, nós tínhamos lá um eixo leste-oeste, né? Nós tínhamos lá o leste, que era socialista, o oeste, que era capitalista. E agora, nós tínhamos o eixo norte-sul, então, o eixo norte-sul, países desenvolvidos, se você colocou uma resposta nessa linha, você acertou. Então, agora, para casa, eu deixou uma imagem para que você visualize e pense sobre ela e as informações que você teve ao longo dessa aula. Então, veja lá. Analise e faça apontamentos com elementos presentes na imagem sobre a nova ordem mundial. Aqui na imagem, você consegue ver que tem o globo terrestre, você consegue ver que tem peças ali do jogo de xadrez, peças das duas cores ali. Então, o que essa imagem representa dentro da nova ordem mundial, desse conceito de ordem mundial, certo? Então, essa aula hoje fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Até a próxima aula.